Obrigado. 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 e o mario passport angono, aini amaracaidi, kwa awo ni patro ngono amerika doka, jio nino yalti ni kai deji 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 deji, paska mimimi hola e prove, hino do, hino do, kai deji deji, hino do, kumimo inidi kai deji nabidi kwa justice, aido, kumimo inidi kai, hino do, petishio na, kumimo ni petishio na, hino langa, aisa tubari do, aii, hino, kodi hino, kodi hino, miye, mi porti replante hoorema, habola mnongkadi, aii, kodi hino do, kodi hino do, eske hino da, aii, aii, nina, aini, yete barijo no kofamima, yete barijo, alako famima, mi su conclusions, si alajabi, aたい afi damma, nyamu ahara, beba, sapanga watitanła o mvidiyo, sai kwa debbye hi, watita siga o mvidiyo, modana jala you know a party Varija rookitati nabidi ajani, firma lani, nyama hao hara, hato beba hao hara, siyako justice, ndekende, ystande, yandihil, hino, ya yete barijo, alako famima, hulo alas ne, summarmak, indema, ndema, 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 unilega, Ei, ei, ei! Porque eu não vou pra você des monstres. Não, não. Não, não. Eu vou querer fazer justiciais. É isso aí. E aí, você quer dizer, antes, as pessoas que estão fazendo eben. Eu me adresci as pessoas que fazem igual. Eu vou me adugar para quem é um inimigo, para quem faz bem. Segura aí. Eu vou dizer, eu vou querer fazer justiciais. Porque eu tenho ela. Porque eu tenho uma planta. Eu dou a informação. Começar. Tô, tôt! Eu vou tirar o seu filho e você pôr o meu planta. Eu sou uma fatia. Eu vou virar o meu pai, pois eu falava. O meu pai não پouça. Eu vou fazer isso para evitar o perdo. Para evitar o perdo de algum problema, pois eu vou fazer isso em sua família na América. Por comentário, não vai ficar Join the Penal. Quando quer dizer que você não vai fazer isso, pois você tem um problema com gestão é uma coisa que eu faço. Por isso, ela provou que tê. Tudo isso? É muito importante e muito importante. Uma palavra é doido que já há agora, é quito se pra fazer a ocultão, que vamos lá para a casa, vamos их manter aqui, vamos lá. Vamos fazer tudo isso. Devemos falar que o problema não é que o povo está aí, vamos lá para a justiça, mas também vamos lá pra bateria, Se o que eu os sonhos porque não estou com a manha na hora, ela está pronto pela primeira vez que aqui já está fazendo isso. Se eu fiz, eu fiz um mal na frente porque tava com a gente. Porque tudo foi com a gente, tudo que acontece. Mas isso eu dancei, digamos, eu não vou dizer, eu vou dizer, eu não disse que está aqui. Eu disse que ela era a canosa minha igreja, eu sou o meu patrô, eu tive contigo de a gente. Digo, ela toda a gente foi em relação para a gente. Ela discordou de elas, como vocês foramگivados. O que é isso? A resposta não respondeu quando o caso foi chamada. A resposta notícia foi responsável que o que eu perdoava. A resposta não respondeu quando realmente é a resposta. A resposta não é que o caso foi chamada. Eu não vejo para dizer que o caso foi chamada de pedido para porque é uma situação distanciada. Eu falei assim de travão. Eu confiarei na política. Mas eu vi li de cor. Eu digo isso, eu não sei se eu não. Eu posso dizer que eu falo isso. E aí, o que é isso? O que é o que é o que é? em demanda no legal 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 design bem como me atenta in the money hum vala min 9.2 com no indico no indivíduo responda Para me responde. Eu recebo o nome. Quem vai responder B se teõe nume, Eu vejo aqui. Quem vai responder aqui. Quem vai responder aqui. E não é a peticião, dele que tentou. Você tem que ser como um pedido, você tem que ser como um pedido. Você tem que ser como um pedido, seativemente, você sempre pode me ajudar a me ajudar. Eles não precisam estar com uma forma de contabilidade. Eu não estou me ajudar, eu não me ajudar. Não estou a mais uma forma de juízo. Eu estou de uma polícia, também estou para gente. Não estou. Eu posso ter uma coisa diferente? Eu tenho que pagar uma pedido. É que uma pessoa que a gente sabe que eles estão escutando. A pessoa vai estarドando para quem sabe, eu não estou demonstrando que eu fosse uma pedido. É que você não quer dizer que as pedido. E aí, o que é isso? Não, 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 não. Eu não sei se ele está me preocupando ou se ele não me preocupa. Ele só veio da corte e disse que eles estão me procurando, eles não conseguem me encontrar, e eu tenho que ir para a corte. Antes de Januar, ela vai pagar R$65 para me procurar. Eles foram politiques space nesses, eles interessam que as autoridades, eles faram uma carta de conta ordem da Brussel. Eles foram pedir que as autoridades estou na adeusão, eles tiverem que as autoridades estão mechando. Eles escutam seus direitos no número social e a segurança. Eles recebem as informações e as escolhas que eles estão me encontrar. Eles estão ali поэтому não estão dando isso, e eles não conseguem tomar dúcia disso de isso. Eles não conseguem os seus direitos, os meus filhos não saem, eles não estão fazendo isso. Onde estão os pais? Você vai querer criar as pessoas de Facebook? Você já está na foto? Você já está na foto? Vamos lá. Por isso que você tá na foto? Porém, eu tô na foto? Eu tô na foto de vocês. Eu tô na foto de vocês na foto. O que é que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. eu disse no papo na rede social seca e bem compreva com o facebook quando é bia facebook é quando fala in de facebook fala na fatim de la badé fala que a tindé indígena para proteger c'est qu'un tampon gizou on est tampon gizando inodo giz Não se diz respeito a conta da equipe de jingadiria de uma palavra, dia 11h de 20 a agosto, a signatura de uma família, não se diz dire que na equipe de jingadiria de uma equipe de jingadiria, não se dizem que na equipe de jingadiria desse momento. Você não consegue achar que ele não escolheu os dias do que não fossem candidatos a prejuízo, mas o problemaluk era hoje. Mas eu gostarizava que ele não escolheu os dados no país do que não era mauva. Que essa situação era muito grande, que se apaguarda cada um dos homens, mas como é que está acontecendo, não se apagou a grande maioria das homens, mas nunca ela pode nascar as houses. Se avessar esse homens do livro, não se apagou a gente por todos os homens. Porque ela não fazia que ela não fazia. Ela não fazia que não as suas homens, mas não os homens é muito diferente, Nós vamos ver como o pessoal. Nós vamos ver como o pessoal, daarna se squira na Facebook. Depois, nós vamos ver como publicitário, que eu falo agora. Normalmente nós vamos ter problemas. Nós vamos ver como o pessoal. Está aqui para mim. Eu não sei como o pessoal, eu falo aqui. Por isso aí vovê. E eu não sei como que eles deveriam se mostrar. Vocês não se perguntaram no momento. Eu não estou com aquela família. E mas eu falo. Passei, mime, mija na kima caso Afamidu? Wala Minisi, Allah, jade, kumiferma, ta fundu, kumakoko, korezo, sosio, dom Min Fatimi, minkari, jade, a Yalta, kuhu, Facebook Mi wadi Terminism, ya iwada, nalangala, nsiga, nalangala, nalangala, ahebi, inde, ahebi, inde, ahimama Awachama, ahebi, itokora Andado, duwa, weltanade, Fatim, Dalabate, adano, Fatim, Dalabate He, kwa ue, mbi, kwa ueni, fijali, pai, kuhu, mbi, rezo, sosio Kwa ueni, jinyu, de hayi mohima, andai, kwa adem, buru, refina, haiseda Afamidu? Kwa uembi, no, ya, tiro, doi, himbe Ara, beppa, piji, jouni, asu, misusa, tayade, jama Afamidu? Hai, kwa minko, evitugol, probbe, o jama, ano, watu, dimas Ni, yanama, kona, fono, andi, miyano, maria, so Afamidu? Me, bainu, ang, 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 andi, minko, amerika Jango, bebenko, imoni, adresa, ademu, nade, mojanga Dio, no, honno, yalti, na, kaidi Ye, i, jeti, lan, slu, defi Yalti, kaidi, jidi Doi, beda, pitude, lan, tabonu, sos, ansa, nge, dolarma Sa, yalti, ni, kaidi, jidi, njango, bimbi, midawa, i, da, untang Afamidu? Waala Habidu, hola, ngo, ungenya Poro, to, to Ji, diraje, fen, ojenu, fen, pitungi, yo, rezo, sosio Kuperdi, no, joka No, no, du, mani Na, yako, wapbe, wadata, piji, beina No, nay, waja, waja, wana, waja, waja, waa, gato, zi, bpa, nastindertom No, nge, uan, dih, iku, nge, dh, jabibe Dhi, iku, nge, ua, sker, douna konserni me O, ni, do, kaidi, jidi, o skraki, zi, koji I, ino, do, codungu, nuti, ande, no, nge, mojuku, facebook, uani, gai, nade Ino, do, ko, ba, harikon, fapo Ino, do, ko, ba, hariko I,ondi, no, ko, lu, ba, haran, ai, alti ni, no, mojiri de lune se colou ok de abelio que eu acredito ou a vida em um monte de milho no amigo de roba mojantini porque o meu nome é de arme abelando o três diferentes documentos Fala Abre-me suda Case, case number Dare do nani Dare do jama Jouve em jolai Umpop Siko unhidi kairdigi do Dare kairdiri mako niga kairdire Nago-to nani Siko unhidi kairdimi Ciko unhidi kairdigi dini Dare do Dare do Jone não dare do Kolehombo Mendoa no yade Kote lo si otombro Lo si otombro Mendoa no yade Kou justiça Ouya hali Ha On ido Lo si Kodido mimimimu Inoifina pougolmo Kou justiça Dare do Dare kanko kope Jone mokon Diferencona Dare indene Inde luma jone Avocat guvernemang On i Avocat guvernemang Adanda mokai digirin Kodine Paske ono otake Dido Dido mendoa no Ono i Hande Jizu no noda Godo E jistisi Inna yoyo Yoko jistisi Saloda Kanko kadi o ya O mu ino Ya kai digi Go Siga nundo Oina woko Mendido Adana adido Hawa Ongi lankos Kudu anka Siko ngiko Konoda nola Polis Miya unu minuoto Polis Ongi lanko Kofi honu Jizu Konvota Mila Fala Hebu de gonga Jizu Adana Lankai digi Misaloyade Julubi Allah Hino do kai digi Matko dinge Ongi di kodido Bari Kodido Onoto Hande Hino di onoto Hino kodido Mina bibri mo Ko jistisi Lusi Otombro Jizu Non adita Nimo Kodido Koswato Kondonon Kokai digi Anima Kodido Fibi Do makom Oda Prote Wande Fiki Problem Koswato Kodido Onoto Kodido Onoto Kodido Kodido Oye Onoto Kodido 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 Seصou honesta isso, esse é que você faz o problema, ele viu, percebe ela como se fosse at 살 o cheio, ele viu os dólares. Porque eu sempre faço a conversa, por que elegeu o resto do que eu moro juntos no nossoágono. Quando eu estou vivendo todos os dias, quando eu pego lá, no terceiro seu jogo é a justiça. Mijeto vacância Já é doi o vídeo Mua danilangu Epi o adi vídeo Ola linde andende Ola linde tou barilu Don fala andu de fiangu Andu ta fiangaduna Nimido golo de mido yobu de tax Ache mi momi le otonan Ile 14 Fami Fami On va voir Hmm Allah wakuba Jidi ragi fenojite Undo fempico perdi a du na Ache ldo kadi police Ma minot dan no ma Hino dho police report Hino dho kadi Odo police minot dan no ma Hino dho Hino dho kadi Rinde andu Hino dho yinde police Ijo Hino dho Nyande wadano dhala Video nga rasu dhala Hino dho 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 Police report Nombom E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. o 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 Why you didn't say my name like usually you say I said to Betty? Now you can even say my name. Just say my name. Say my name. Minu masaya alimbabare comifatujo. Minka nifena nima dunda. Hasta la vista, jama. Miere mpreparo. Simfukito ilaibu. Gualedi, ya ilai. Ya e dofi, ya la. Abe watakamu publicite. Nako, indiofala. Ya iyon live mo wada nilango. Ya eko paazo. Minu lo paazo. Ngo hiko famianguwa. No rip. Dundo, tundo hay mosu kude amerikado. Dundo. é porque eu acho que eu falo, não, não é isso então 다는ía, eu zachar, eu tenho que fazer isso eles o meu presidente Ar Ch Já acontecem, daí nós passou, isso você fez 굉장히 muito um isso aqui para tudo porque várias pessoas são еще as figuras e mais elas ficaram no meu mercado Então, nós queremos falar na cidade como o outro pastor. Porque tem uma forma de fazer isso. Ele não quer falar sobre isso. Porque não é muito bom. Então, eu acho que é isso. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que não tenho aqui. Eu tenho aqui uma coisa que eu nunca falo. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui porque sozinhos da vida. uma corra de indesos sony you know y alquiler in the macrana ticket me like gilham me arimata kimimimara mara-aferi ma peguin in the gila de junio alquiler em de macrana tegada cofacebook um no like a dina e me andra condomisari a literatura molina ungoido ladra do olof onde com empty de abertura a equude vai andro mando y actin e Onde konga, inda makone na fatimda laba, kwa isa tubari o inete, kwa isa tubari, kwa isa tubari. Aí do, jange do. Yei, andi kudu, American bebe nkonsideri, government name. Aí do, kukai de resistance ni, information about you. Jesus no windi do, uul indene fala da hano direde ne. Preferred name, here. Yei winda do, indene, uundene kukardantia do. Inna ang isa tubari do. Ma ang isa tu fatimabari, winda do. Haa, ko live ma, atakala. Aí do, be autorizi da fala, anu da di indene fala. Na wakai dundu kukai de resistance ni. Aí, oda protection, kut intake. Aí, be windi do, ko indene fala da anu direde. Ni ledi ko ledi freedom. Himbe nusika do, gopuse hebi inda didi. Kooni naya hebu inda didi, se enter di, harabe anda. Kundon ko fraud, aduaka hebu de inda didi, amerika do harabe anda, deya indema. Aí, do, be windi indema, ne windi inden legal nemma, onko government, hinno do. Indene fala da anu torade, ninko sabo, du mi getta nindika idiri, emtiri do. Aí, dundo, ko avoka governemangon, to do aramplesu, do. Avoka to use, olle. O handi dundo, ko avoka governemant, to aramplesu, atando do. Dundo. Ko lua, di mi getta nindika idiri, holu gol nai, ninko facebook. Hinno do, sika se goto nomari inda, kooni sa, hebi inda didi, arabe anda, ayahai baba, arabe, adun, donko antikiri bonani, horema, silamari indi, be andai. Ongiido, inde windi inden, kukardako permima, mako kardantema, loko indene fala, ande, indene noto torto, laande, kudu winda taado. Ha? Tundo nami, indi nando, ee, kai de zistisne, yeno, nami, nge no jodi, tunno befta penale, korezo sosio. O, ayo pa, opaaz, lo, kwa dafamian, foo rip, tundo tunno, wau maluti, ndekaso amerika, lo, mebaya eni, kwa hudado, ala barki, minnami, minnini, kafa, fusko adunado, la jodi, tunda chukila, memfis, lo, nanunga, eni, la mimi, hulima, jodi nyande, jama wadi, 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 jama wadi, hulita, minnumuhulita, ala, njama, miyata, ade, nyande, tanawadi, njama, monpe, dammi, njama, njama, ana, ni fuzali ya re, have you a, njama, f Hideaway, kika, bueno, ensure, mf into, nok njama, kaka km, E aí, o que é isso? E aí, Vamos ver a pouco. Vamos ver que a família não é confusa. Agora vamos ver. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Ei! A minha problema tem uma problema. Tertolã! Tertolã! Por favor, deixe-me alone. Leave me alone, oh. Mãe não colapata a bãe wanko, Allah okorte. Hey, andi tita o, hadi gerano heti rajio mao. Geru heta anu heti rajio mao. Min himbe andube mamu, ya hako monsagale, uaula nila mfima. Afamidun, konu min nami adai lopiji private korezo sushio. Minnyon doba imbi yali jama ondi masu, konumbe honi nguyen. Hey, jone usustaya de jama, usustava de, himi andafi on jama fi. On yoya denna bo kati, mi sikono denna bo honn, konu luklon honno miya, miyola nanon, kakotko denna bo honn. Nelasko denna bo honn, kesko fatu nene, honno miyako, pasko yali doba no yade koko tulo si otombre. Eh, o jama wa, adonomi sikono ko yon teri dimanche onfiik yunodon, pasko yiko sipihan bi dalaba wano jama honn. Haybe no dibi adani la message. Konu lan filiti yali jama onko, on yon teri dimanche, jakako 2 semene bi wadi batemon. On yon kati be yalte wujoni, sante bote, ni wujoni, haybe suusata. Ndaro sipihan bi dalaba wadi jama haybe suusata. O jama wa, o dimanche kati. On yi be jube wadi o tiro di ronko, mingi makpe golidata. Mingi makpe golidata DHL, ke mi, mi, polisi no da api tu de la. Biya danila nkai di jimi sali nauta de, wo, be ni mo yogo sosan 5 dolaro da api tala, wo, yobaye sosan 5 dolar. Ok, so DHHL mi golata. Adresa novamente ko Facebook, unu no ayepopaz do, adresa gono do. I di, ayko kwa wata do. Sawata na halila, unu do so katama boom. Amiri kda mi kade mi prometi ma dun do. Konu fi yalas kwa debbo, yeyyatina kailiki di jijon yon no mako. Mimi yate nifo, hankadi holu lu kobe yon no mako. Kol lila kwa wanwa ni plentif. Je to lancu defi. Je tolancu defi la. Can I show all the document George gave it to you today? Ah, they are looking for me? You don't need to pay no $65 for look for me. If you show the document, I will go to downtown tomorrow. I'm going to 201 Poplar tomorrow. I will go there. I will go there. And the first one. My children don't like Memphis. My children don't like Memphis. We don't like Memphis. A reproach. Porque nós temos aqui, para nós, para nós. Para nós, para nós, para nós. Inmere cap accessor do atos coelho. O que vamos no trabalho? Uma manutenção plantada em doğrante pérdida, sexta e захватa E ao treso pérdida durante dois meses ela morna da minha família, ela mora pela casa e uma vez que a wasa em mim, ela mora pela vida. Porque ela mora pela lodadinha, e eu amo agora вместе. Porque ela mora pela sua família, porque eu não tenho medo e não morar a nossa família. Então, ela mora pela minha família, se encarar sem potencialmente a sua família. Agora eu não posso ter dinheiro, não estou te mal. A gente não tem que fazer isso. O que é isso? como eu não convoco comigo com a cocô e aí 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Obrigado.